Ficou molhada a fantasia de papel Um passarinho vem cantando lá do céu No contraponto deste canto alucinado Para o povo desse reino encantado São João cruzou o deserto feito papagaio Anunciando aos quatro cantos um relicário Das festas, fogos para raio E o carnaval começa não para mais Das festas, fogos para raio E o carnaval começa não para mais Ficou molhada a fantasia de papel Um passarinho vem cantando lá do céu No contraponto deste canto alucinado Para o povo desse reino encantado São João cruzou o deserto e papagaio Anunciando aos quatro cantos um relicário Das festas, fogos para raio E o carnaval começa não para mais Nas festas, fogos para raio E o carnaval começa não para mais Caminhando na poeira da estrada Tocando a boiada que eu ia vender Ao ouvir um errante na frente Senti de repente não sei bem o que A malvada saudade chegou O meu peito esmagou e eu só pude falar Tomem conta da minha boiada Não quero mais nada, preciso voltar Eita saudade da nada Tô cansado de sofrer Essa morena malvada Tô doidinho pra te ver 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 Caminhando na poeira da estrada Tocando a boiada que eu ia vender Ao ouvir um errante na frente Senti de repente não sei bem o que A malvada saudade chegou O meu peito esmagou e eu só pude falar Tomem conta da minha boiada Não quero mais nada, preciso voltar Eita saudade da nada Tô cansado de sofrer Eita morena malvada Tô doidinho pra te ver 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 Escuto uma voz ingrata em cada passo que eu ando Se é que a saudade mata já está me matando Carinha que eu quero bem, que tanto me faz sofrer Desperde-se e foi embora prometendo escrever Desperde-se e foi embora prometendo escrever Eu vi um lencinho branco na janela do trem De cima de um barroco disse adeus ao meu bem Com ele também se foi pedaço de um coração Ficou a cruel saudade num aperto de mão Ficou a cruel saudade num aperto de mão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Gente, o meu amor não chegou Desceu dele tanta gente O meu amor não chegou O meu amor não chegou Vento quando açoita a bananeira Ela geme, ela chora de dor Vento quando açoita a bananeira Ela geme, ela chora de dor O que vive abandonada, coitada Sem carinho e sem amor O que vive abandonada, coitada Sem carinho e sem amor O que vive abandonada, coitada Sem carinho e sem amor O que vive abandonada, coitada Sem carinho e sem amor Eu sou igualzinho a ela Também vivo sozinho a meditar E uma triste sexta-feira Minha linda companheira Sem querer me fez chorar E ao sentir também o vento Na distância eu juro que pensei Vivo agora solitário Carregando meu calvário Até quando eu não sei Vento quando açoita a bananeira Ela geme, ela chora de dor Vento quando açoita a bananeira Ela geme, ela chora de dor Porque vive abandonada, coitada Sem carinho e sem amor Eu sou igualzinho a ela Também vivo sozinho a meditar Numa triste sexta-feira Minha linda companheira Sem querer me fez chorar E ao sentir também o vento Na distância eu juro que pensei Vivo agora solitário Carregando meu calvário Até quando eu não sei Beleza! 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 Música Música Desde segunda-feira Que eu fiquei noiva do Juvenal Não frequento mais a gafieira Ficou a noite inteira pra nós dois noivar Meu nego toca tuba E é peiçudo pra danar Mas vai com um beijo E tudo que me interessa Não é dois casar Se tá com um beijo nele Tenho até a impressão Que tô no restaurante Decorando um bico de filé Desde segunda-feira Que eu fiquei noiva do Juvenal Não frequento mais a gafieira Ficou a noite inteira pra nós dois noivar Tem segunda-feira Que eu fiquei noiva do Juvenal Não frequento mais a gafieira Ficou a noite inteira pra nós dois noivar Meu nego toca tuba E é peiçudo pra danar Mas vai com um beijo E tudo que me interessa Não é dois casar Se tá com um beijo nele Tenho até a impressão Que tô num restaurante Decorando um bico de filé Minha boca Desde segunda-feira Que eu fiquei noiva do Juvenal Não frequento mais a gafieira Ficou a noite inteira pra nós dois noivar Desde segunda-feira Que eu fiquei noiva do Juvenal Não frequento mais a gafieira Ficou a noite inteira pra nós dois noivar Meu nego toca tuba E é peiçudo pra danar Mas vai com um beijo E tudo que me interessa Não é dois casar Se tá com um beijo nele Tenho até a impressão Que tô num restaurante Decorando um bico de filé Minha boca Tô num restaurante Decorando um bico de filé Minha boca Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma casinha branca Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Bem do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for tempo de festa Você veste seu vestido De algodão Quebre o meu chapéu Na testa Para arrematar as coisas No leilão Satisfeito Vou levar você De bró cidadão Atrás da procissão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Bem do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for tempo de festa Você veste seu vestido De algodão Quebre o meu chapéu Na testa Para arrematar as coisas No leilão Satisfeito Vou levar você De braço dado Atrás da procissão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado E meu chapéu na mão O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Bem do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for tempo de festa Você veste seu vestido De algodão Quebre o meu chapéu Quebre o meu chapéu Na testa Para arrematar as coisas No leilão Satisfeito Vou levar você De braço dado Atrás da procissão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Satisfeito Vou levar você De braço dado Atrás da procissão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado E meu chapéu na mão O meu São Paulo é que é Terra pra gente viver O meu São Paulo é que é Terra pra gente viver Você já viu uma cidade garoa Como é boa não Quando puder venha ver Você já viu uma cidade garoa Como é boa não Quando puder venha ver Deixa a mina fumegando o dia inteiro Dando serviço para quem quiser trabalhar Esse pedaço de chão brasileiro Um só momento não pode parar Seu nome escrito já no mundo inteiro Foi conquistado mais do que troféu Pois quando ouvi falar de São Paulo Aí você tem, 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 tem que tirar seu chapéu Aí você tem, 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 tem que tirar seu chapéu O meu São Paulo é que é O meu São Paulo é que é Terra pra gente viver O meu São Paulo é que é Terra pra gente viver Você já viu uma cidade garoa Como é boa não Quando puder venha ver Você já viu uma cidade garoa Como é boa não Quando puder venha ver Deixa a mina fumegando o dia inteiro Dando serviço para quem quiser trabalhar Esse pedaço de chão brasileiro Um só momento não pode parar Seu nome escrito já no mundo inteiro Foi conquistado mais do que troféu Pois quando ouvi falar de São Paulo Aí você tem, 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 tem que tirar seu chapéu Aí você tem, 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 tem que tirar seu chapéu Aí você tem, tem, tem É Tem que tirar seu chapéu Eu briguei com ela Jurei por Deus Nunca mais voltar Depois do que ela me fez Imagina o que não fará Eu briguei com ela Jurei por Deus Nunca mais voltar Depois do que ela me fez Imagina o que não fará Mas agora ela voltou E caiu nos braços meus Nunca mais brigo com ela Nunca mais juro por Deus Eu briguei com ela Jurei por Deus Nunca mais voltar Depois do que ela me fez Imagina o que não fará Eu briguei com ela Eu briguei com ela Nunca mais voltar Nunca mais juro por Deus Nunca mais juro por Deus Nunca mais se quero 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 Imagina o que não fará Eu briguei com ela Jurei por Deus nunca mais voltar Depois do que ela me fez Imagina o que não fará Mas agora ela voltou E caiu nos braços meus Nunca mais brigo com ela Nunca mais juro por Deus Nunca mais juro por Deus Nunca mais Nunca mais te quero 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 Nunca mais Na banda de lá e na banda de cá E na banda dali ou na mesma banda De todas as bandas Vai ter peça na vila Com um passo ritmado Sobre o céu ensolarado E chora a viola, canta coração Chora a viola, canta coração Na banda de lá e na banda de cá E na banda dali ou na mesma banda De todas as bandas Vai ter peça na vila Com um passo ritmado Sobre o céu ensolarado E chora a viola, canta coração Chora a viola, canta coração Esse canto que sempre sai Vem das rodas, coração Essa viola canta, hein? Que comigo vem Chora a viola, canta coração Chora a viola, canta coração Ai lê 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 Sobre o céu ensolarado E chora a viola, canta coração Chora a viola, canta coração Na banda de lá e na banda de cá E na banda dali ou na mesma banda De todas as bandas Vai ter peça na vila, no nosso ritmo Sobre o céu ensolarado E chora a viola, canta coração Chora a viola, canta coração Nesse canto que sempre sai Vem das rodas, coração Essa viola que eu sei, que comi bem Chora a viola, canta coração Chora a viola, canta coração Ai, lê, 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 lê Ai, lê, 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 lê Ai, lê, 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 lê Ai, lê, 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 lê Na banda de lá e na banda de cá E na banda dali ou na mesma banda De todas as bandas Vai ter peça na vila, no nosso ritmo Sobre o céu ensolarado E chora a viola, canta coração Chora a viola, canta coração Nesse canto que sempre sai Vem das rodas, coração Essa viola que eu sei, que comi bem Chora a viola, canta coração Chora a viola, canta coração Ai, lê, 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 lê Ai, lê, 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 lê Ai, lê, 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 lê Ai, lê, 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 lê Na banda de lá Se gana Porque você me engana Sem nosso amor não há lei Cruel desilusão Você tem um outro amor, eu já sei Mas é preciso olhar bem Eu tenho um coração Os teus olhos negros São traidores para os meus Hoje eu dormi, se acaso ouvi Uma canção ao violão É o meu adeus Se gana Porque você me engana Sem nosso amor não há lei Cruel desilusão Você tem um outro amor, eu já sei Mas é preciso olhar bem Eu tenho um coração Os teus olhos negros São traidores para os meus Hoje eu dormi, se acaso ouvi Uma canção ao violão É o meu adeus É o meu adeus É o meu adeus Os teus olhos negros São traidores para os meus Hoje eu dormi, se acaso ouvi Uma canção ao violão É o meu adeus É o meu adeus É o meu adeus É o meu adeus Você me convidou pra passear Não vou, não vou, não vou, não vou Porque mamãe Ela não quer e eu sei Pra onde você vai me carregar Mas eu não vou, não Ai, que medo tenho de mulher Eu não sei porquê Ai, você aperta tanto a minha mão Está me machucando Está me machucando Ainda me chamando de bobão Você me convidou pra passear Não vou, não vou, não vou, não vou Porque mamãe não quer Ela não quer e eu sei Pra onde você vai me carregar Mas eu não vou, não Ai, que medo tenho de mulher Eu não sei porquê Ai, você aperta tanto a minha mão Está me machucando Ainda me chamando de bobão Você me convidou pra passear Parularáu, 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 parularáu Parularáu, parularáu Parularáu, parularáu, parularáu Você me convidou pra passear Não vou, não vou, não vou, não vou Porque mamãe não quer Ela não quer e eu sei Pra onde você vai me carregar Mas eu não vou, não Ai, que medo tenho de mulher Eu não sei porquê Ai, você aperta tanto a minha mão Está me machucando Ainda me chamando de bobão Parularáu, parularáu, parularáu Minha mão A dor da saudade Quem é que não tem Olhando o passado Quem é que não sente Saudade de alguém A dor da saudade Quem é que não tem A dor da saudade Olhando o passado Quem é que não sente Saudade de alguém Da pequena casinha Da luz do luar Do vento manhoso Soprando do mar A dor da saudade A dor da saudade Quem é que não tem A dor da saudade Olhando o passado Quem é que não sente Saudade de alguém A dor da saudade A dor da saudade Quem é que não tem A dor da saudade Olhando o passado Quem é que não sente Saudade de alguém E até das mentiras E até das mentiras O passado Quem é que não tem O passado Saudade de alguém Vai embora Saudade da minha casinha Que eu quero bem Vai embora Saudade da minha casinha Darum, daum, daum Darum, daum, 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 daum Down, down, darairo brown Sl COMA 1-2 mm Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal